Música Sabe quando aquela peça quebra no seu carro? Já parou para pensar que o processo de substituição envolve muito mais do que simplesmente ir em uma loja e comprar outra? Desde 2014, a atividade profissional de desmontagem de veículos é permitida no Brasil. Mas ainda faltava uma regulação estadual em Minas Gerais para o seu exercício. Ou seja, como garantir a procedência das peças, a qualidade do serviço e o respeito à legislação ambiental? O cenário era desafiador. Atividade empresarial sem controle, falta de nota fiscal, empresas que não respeitavam o meio ambiente, alto índice de furtos e roubos de veículos, além de um sistema que não atendia às necessidades. Foi então que a Polícia Civil e o DETRAN do Estado de Minas Gerais tiveram a ideia de especializar os sistemas. Um sistema para credenciar as empresas para atividade de desmonte e um segundo sistema para fiscalizar a atividade comercial na revenda de peças. Muitos parceiros e colaboradores ajudaram no desenvolvimento do projeto. Foram diversos encontros e reuniões com empresários, sociedade e profissionais técnicos para entender as reais necessidades e como pensar nas soluções. Em pouco mais de dois anos, os sistemas foram implantados progressivamente em todo o Estado mineiro. E os resultados vieram em seguida. Um mercado legal de peças usadas, garantindo segurança e fiscalização a todas as regras comerciais e ambientais. E isso tudo refletiu no combate aos crimes envolvendo veículos em Minas Gerais. É assim que o sistema de credenciamento de empresas e o sistema de rastreabilidade de peças estão hoje em plena atividade. Um serviço público com transparência, agilidade, segurança e desburocratização. Obrigado.